Olá, crianças! Na história de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como nasceram as estrelas. Vamos lá? No começo do mundo, dizem que não existiam as estrelas no céu. Era o sol se pôr e tudo ficava muito, muito escuro. Então, a solução eram as pessoas se reunirem ao redor de uma fogueira. Numa aldeia, em um dos cantos deste mundão, existia uma curandeira. Ah, que dor de barriga! Chá de boldo, próximo. Ah, que dor de garganta! Hum, hum... Chá de malva, próximo. Eu não estou doente, e sim a minha filha, que há três dias está com febre. Não sei o que fazer. Sua menina precisa beber um chá de uma erva muito rara, que só se encontra na mata fechada. Vá para casa, que eu pegarei a erva. E assim, a velhinha saiu e entrou na mata fechada. Procurou, 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 procurou e finalmente encontrou a erva no alto de uma árvore. Mas, a velhinha havia demorado tanto que o sol se pôs atrás das montanhas e a escuridão tomou conta. Então, ela teve uma ideia. Pegou vários gravetos e resolveu fazer uma fogueira. Uma fogueira, uma fogueira bem grande. Pegou um lenço que estava em seu pescoço e colocou fogo. As fagulhas subiram para o céu e se transformaram em estrelas, iluminando o caminho para a velhinha, que conseguiu chegar a tempo lá na aldeia, preparar o chá e salvar a menina. A aldeia ficou em festa e, todos os anos, eles comemoram e agradecem as estrelas por iluminarem o caminho de todas as pessoas. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima!